Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Como é que tá sendo você ficar aí longe das batalhas da sua cidade Se você não pode ir na roda de rima lá perto da sua casa, você pode colar aqui no Rimas Elaboradas Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, certo? O bagulho é muito louco Fala comigo aqui, vamos de vídeo É nosso Defeito causar um efeito por um segundo Mostrando que até alguém com um defeito podia ser o melhor do mundo Até alguém com defeito tipo Messi autista que pode ser até terceiro estágio Só que eu sou tipo Ronaldo Café na quebrada, o zagueiro não pega, eu sou ágil Essa que eu sou, você não tá entendendo porque você só tem o ego frágil Enquanto eu sou volátil, eu volátil, te matar eu sou ágil Nada a ver mano, tá ligado o verso? Agora sabe que autógrafo é o rublico Então me chame Canavarro, eu tenho farro de zagueiro, eu sou único Você não entendeu meu mano, porque agora você é freguês Único zagueiro que foi o melhor do mundo com bola de ouro em 2006 Único zagueiro que foi o melhor independente do que aconteça Ele ganhou a copa só que eu sou Zidane Você nunca peita no bate cabeça Você é dupla da Juventus só que eu sou do Milan Por isso que seu ataque só tem falha Você pode ser até Canavarro, só que hoje você perde nessa batalha Eu não perco na batalha, só que Davante você é um dantesco Na verdade eu sou o mano que tá matando o cara que se acha o crespo Você não entendeu? Mano agora você bota sua face Eu sou o Pirro, você não faria o gol na final se não fosse meu passe Eu acho que eu não fiz em 18 anos, você muda no cartório Você quer falar de Frederic Evandro, meu verso é além Vou mandar você fazer uma sopa pra nós, chegar em casa, era visita Minha mãe gritou Wesley Ele gritou Wesley Essa rima aqui até foi bacana Só que quando é sentido demais Sem aconha pro gordão igual aconha de Havaiana Ô Wesley, por que você tá no banheiro, mas tem pão? Wesley, você é nó do sertanejo, mas tá muito safado 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 11, 12, 1, few, um, 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 um Oé, 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 oé Depois que eu te dar um soco, vai representar os calombos Pode ter certeza que essa é que é a parada Hoje eu passo por cima, só que não é com a lombada Ela é riquinha, veio de Aldi Vem falar de fralda, é uma MC Fraude Aê, eu falo na sua cara, vai denominar É rima na hora, pode ter certeza que não para Aqui, você pipocou, ela quer falar de fralda Porque a rima é um cocô, aí não dá Eu vou ter que despancar, é rima feita na hora Isso que eu vou arrancar, olha só Mina, cê é uma falsa, eu acho que você é A vovó é uma fralda, porque ela só fala isso Mas isso é freestyle, menina, e cê não assume o compromisso A rima aqui é inovada, cê quer falar do temer Sua rima vai pra privada, e contra essa MC eu nunca vou tremer Minha rima é de porco e porquê Opinião da plateia vale muito nos envolve A sua opinião não vale 1,99 Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale 1,99 Esse é um bagulho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale 1,99, a sua é menos de um real Demorou, eu sou inteligente, eu sou um hip hop Pode chamar de 27 Aê, já é, essa é sua queda Você foi garancioso e eu aceitava moeda Cê tá ligado, vamos ser franco Desde quando o UF 27 era branco Olha só, conseguindo agora, olha irmão Fazendo minha rima já te caldo na sessão Desde quando ele era branco, a ideia já anda Olha a cara desse branco, fecha aí ô rei de Wakanda Você deve tá brincando Sinceramente sabe que eu já vou te assassino Aê, cê tá ligando mano, sem caos Calvador, o carnaval já passou Ele não entendeu, meu amigo Cê já pode tirar sua fantasia de bandido Demorou, eu mando viva na hora O carnaval já passou, cê tá drogando até agora Eu só tenho flow sem conteúdo, te rima, você é pobre Só tenho flow mesmo mano, e olha quem diria E você tem o que além de uma geladeira vazia? E além da geladeira vazia é também sua mente Eu sou homem que não tinha nada e rima em 30 segundos Eu sou emicida, sou água na geladeira e eu salvo o mundo Mas percebeu que agora você se consome? Minha mãe não teve voo, abandonada pelo pai Ela me fez virar um homem E aê, do mesmo jeito que eu vou fazendo Acabo com você, você não tá desenvolvendo Nossa, eu não tive voo, legal, cê se fudeu Achei um MC mais vitimista do que eu Você pode me arrancar do mar na hora de fazer o free Antes ser um semi-Deus do que ser um semi-MC Se ser um MC, o bagulho é doido e eu vou falar pra você Cê tá atrás da pérola negra que no papel Acabou se iludindo com o brinco da Romanel Rapaziada, você não tá, isso é comum Esse ano já passou várias edições, cê ganhou algum? Bota um lugar no rankingzinho freestyle eleito Do MC que só ganha batalha usando frase de efeito Tem mais uma, tem mais uma porque você é a mais fraco do clube Do MC, a mina de 15 anos de Facebook Mano, cê aguenta na base, eu não uso a frase de efeito Eu sou o efeito da frase Frase de Facebook, na batalha tomou bloco Eu sou o efeito da frase, tu sabe, no compromisso Não uso a frase dos outros O César escreveu isso Eu vou começar, tá ligado? Que agora vou ter que te assassinar Até porque eu te bato de novo, vira freguente Porque eu bati no guinho, coisa que você não fez Eu sou o que eu sentindo Você virou essa puta, sua cara eu divido Só tenho uma dúvida, cê tá ligado? Isso é bigode ou pelo que ficou grudando? Tá ligado? Eu ainda não sei Você começa com os negócios que eu sou sem sem Mais uma pra mostrar que eu sou sem tela Ela meio foca de pele, eu chupo a pica de tabela Eu não bati no guinho, entendi, eu imbecil Mas eu peguei a marazinha, isso cê não conseguiu Você tá ligado? E eu te bato agora, ele não é maldo Sabe por que meu mano veio de São Paulo e não mandou bem? Não trouxe HB20, então não vai pegar ninguém O cara, o cara tá topo, você quer ver? Por isso que eu te bato, não é cara que tem rato Aí que cê se vem, né? Tá ligado? O maluco, sua irmã já tá na minha coma Mas sabe o que você sabe? Escrito o que eu te digo Quem se orgulha de comer é lixo O que eu sabe é mendigo O maluco, sua irmã não sai pra avisar Não tá gostando, volta pra sua casa É maluco, eu tô com o seu carro vagar Ei, quer falar do meu pouquinho? É dinamite, sabe que eu te mato até? Nas periferias A diferença é que esse cara tem a vacina de paixada É o M.S. Zacarias O maluco, sua irmã já tá na venda Só pra continuar que isso é vívio Tá ligado, mano? Eu já matei o Zen na batalha Pra mim, M.S. Charles é só um aperitivo Ah, eu te digo Zacarias Por isso que contigo eu tô preocupado Por final a morte ri porque eu sou DJ Eu te mato acho que eu sou muito atrapalhado Fala da minha cima agora que eu vou mandar nisso uma decisão mental Zacarias, cala sua toca Você nunca foi digita Inveja de não ser o ator principal Olha só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal Sou só o patchupante Que chegou agora roubando a cena Fala que você também vai gostar Mas é diferente parte de rima Por que você não consegue nem apostar? Essa aqui é um bagulho muito ser humano Esse tipo de argumento criá-lo escroto Já que ele não conseguiu nascer com talento Ele teve que inclusive roubar dos outros Nessa casa agora eu vou te matar no mano Sabe que eu te mato eu vou mandar numa balinha Cheguei maluco e já roubo a cena Eu não roubo a cena, ela sempre foi minha Uoooooh! 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 Com sorte, a trancassé é fantasmal, agora eu vi nota O que as peis do Roy Potter Sinceramente aqui eu vou no fim Faço vingar de um leve osso Pra ver se seu talento vai subir Agora sempre tem caminhão Sua rima é muito fraca, você não tem flow Você só ganha grito porque é baixinho Finalmente agora pode ir pra da SDE não puxa Trap não é pra baixinho, vai pro programa da Xuxa Trap não é pro vazio, mas quando eu faço uma rima cê ama Mas também trap não é pra animal, relaxa, né põe na batalha cê vai pro impama Tô nem que vai fazer, sorte agora esse cara se vende Mano é tipo youtuber, patina o cabelo, te mando pra Vila Rezende Mano, tá ligado que tá vim chegar a pagar na mesma moeda Antes eu mando pra Vila Rezende, te amassou na batalha cê vai virar uma moeba Eu sou fã do Racionais, ele é fã do Lucas Neto Tá ligado agora, se liga que agora é estúnel, esse é o fim do fim, eu sou a luz do fim do fim do túnel Se liga agora que o bagulho é assim, mano agora é tipo sidoca, cê morreu por tolho ou pro aclim Foda-se que eu me encaixo no beat, até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito, olha agora, o Cauã chega aqui de Negola Falou que parou, agora lá ele voltou na mermar que voltou, o Tavim evapora Nossa, olha só, esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular, pergunta pras amigas, pergunta pra sua p... Pera aí, moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou baba-ovo, eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou, aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu seu engajamento Ok, 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 ok Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento, cadê meu engajamento em 2019 na pasta do parafuso Porra, interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento, eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado agora o bagulho, a rima do caô, aqui é a realeza Você tem doce, tá minha mina Não acredito, aqui tá firmeza Você tem doce, tá minha rina, treino de você citando suas fraquezas Aí moleque, você tá ligado, mano? O que você falou que isso é sequela Falou da sua mina e gaguejou, não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela? Aê moleque, aê moleque Chegou o momento, tudo desafio de pelo homem não era na verdade Quanto verso, quanto rima Quanto pro quadro, eu tô tipo jipe Bato nele aqui no clima Vai tá ligado pra bola com a tite Tô rápido no apetite Pra muitas ideias do homem que é rara E hoje o vergonha pra mim, cê vai ter que criar o vergonha na cara Você tem doce, tá minha referência Cê tá ligado, bate potinência Mas se você quiser ganhar de mim Você precisa mais de experiência Você falou que é tipo jipe Encaixa no beat, você é roubado Que eu saiba, é um meredê de prazer Eu sou um ninja renegado Você tem doce, você tem doce, você tem doce Mas você pega porque o xarim é do bando Você trocou por um tia, sinceramente, meu pinto Cê tá ligado, não tem resposta pra ataca Você é clássico, você é um fácil De falta ódio, meu nome é Itachi De falta ódio, você é Itachi Bata seu avião, já foi na trilha Eu não quero pódio, eu não quero ouro Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter que ter uma trilha Sabe por que que eu não sei, Itachi E o seu patagônio tá matando minha família Fale pra ver, faça viola Segue sua trilha, porque você é meu milho Porque eu tô no meu palio dia a dia Se eu não tivesse, dá prava no trilha Sinceramente, meu maldito Cê quer mim, mas você não aguentou Acho que o seu avião foi você mesmo, quem cê acabou Realmente, você não tá ouvindo Quando cê tá doendo até quase o limite Porque eu não tinha o bando-a-viva Mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como eu disse, só se isso, maleceiro Só se isso, verdadeiro Nas antigas, sério, alma, requeiro Hoje em dia, seu rap é passageiro Duca de novo na minha favela Ei, tá ligado Você mostrou, não sou passageiro Porque minha rima já se eternizou Duca de novo na rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então eu prefiro rimar a capela Tua vida é você de geladeira Tudo bem, você fica pro carro Pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos Dezoito foi andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente, meu filho Vem que cê tá ligado Você é vacilão Esse carro é da minha mãe Lá em casa tem duas opções Eu também, eu venho a minha vida em fora Na caminhada Dezoito foi andando Só com os meus parceiros Tá minha rapa virada Então é só disfarça Você ter um carro Faz isso pela nossa quebrada Mas como cê tinha prometido Vai ter que dar uma farana pra minha casa Pode bater na carona Cê tá ligado Mas você é atento, amigão Mas você tá ligado Desse jeito, meu tudo Eu sigo a marca de avisação Você vai com o bigão Eu tô ligado Eu quero esse amiguinho Nessa carona Eu sei como vai ser Uma mão no volante Eu tô no carinho Chegou a hora daquela lista dos salves Que é onde a galera gosta muito Então vamos que vamos O negócio é doido E você sabe que eu pego a lista dos salves aqui E de repente eu vou que vou Por isso que o salve primeiro hoje aqui É do Fernando Taikyo Ô louco O nome dele parece japonês Mas eu acho que ele deve ser de outras quebradas Ou de outros cantos Por isso que o segundo salve Já vai direto pro Henrique Santos Já mandei o salve pros dois Porque é desse jeito que eu sou Depois dele o salve vai direto pro Guilherme Show Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo E é na próxima